Olá, pessoal! Nesse último vídeo, vamos resolver aqui a parte em que foram dadas os números decimais. Lembrando que no primeiro vídeo aqui, eu mostrei como transformar porcentagem em fração e depois em decimal. Depois fizemos o segundo vídeo em que eu mostrei como transformar fração em porcentagem e depois em decimal. E agora, para concluir, temos o número decimal, queremos escrever a fração e depois a porcentagem. Para transformar 0,8 em fração, é só escrever esse número em cima sem a vírgula, 0,8 sem a vírgula. Esse 0 não precisa aparecer porque 0,8 é a mesma coisa que 8. Embaixo é sempre o número 1, seguido dessa quantidade de 0, que é a quantidade de algarismos da parte decimal, à direita da vírgula. Então, 1,0. Dúvidas nisso? Então, já temos a fração. Essa fração pode ser transformada em uma outra fração com o denominador 100. Por quê? Queremos isso, porque se esse denominador for 100, aí vai ficar fácil para escrever a porcentagem. 10 vezes quanto dá 100? 10 vezes 10. Em cima, eu sou obrigado a multiplicar também por 10. 8 vezes 10 dá 80. Beleza? E agora, é só escrever 80%. Temos a porcentagem, temos a fração, temos o decimal. Podemos passar para o próximo item. Dúvidas? Poste aí nos comentários. No próximo item, vamos primeiro escrever a fração. Para transformar decimal em fração, escreve esse número em cima sem a vírgula. Embaixo, é o número 1, seguido de quantos zeros dessa vez? Dois zeros, porque tem dois algarismos decimais. Então, dois zeros. Dessa vez, o denominador já é 100. Então, isso aqui dá direto 135%. E já acabamos a letra J. Facinho? Vamos para a letra K? Primeiro, vamos transformar esse número em fração. Para isso, a gente escreve esse número em cima sem a vírgula. Embaixo, o número 1, seguido de quantos zeros? Três zeros. Ok? Já temos a fração. Essa fração, é importante que esse denominador seja 100, para poder a gente escrever a porcentagem. Então, eu vou primeiro dividir por 10, em cima e embaixo, dividir por 10. 1.000 dividido por 10, dá 100. 23.456 dividido por 10, é só tirar a vírgula daqui, do final, e colocar aqui. Vai ficar 2.345,6. Beleza? Daí, isso dá 2.345,6%. Temos a porcentagem, temos a fração, temos o decimal, acabamos o item K. Vamos para o último item, o item L. L de Luciano, né? Professor Luciano Nóbrega. Então, 0,007, vamos escrever na forma de fração, é o número 7, sobre 1, seguido de quantos zeros? Três zeros. Certo? Lembrando que 0, 0, 7, esses zeros que a gente poderia colocar aqui, não precisa aparecer, porque 0, 0, 0, 7 sem vírgula é o número 7. Para escrever agora na forma de fração e encerrar, vamos primeiro dividir aqui por 10, como no exemplo anterior, para poder ter o denominador 100, e o 7 precisa também ser dividido por 10, que vai dar 0,7. Em seguida, isso pode ser escrito como 0,7%. E aí, alguma dúvida? Se tiver dúvida, posta nos comentários. Se não tiver dúvida, até a nossa próxima aula.